Clube do Livro na Unicinos FM CD 3.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é o pêndulo do relógio do Charles Kieffer. Agora a gente chama novamente o professor aqui da Unicinos para participar do primão conosco. Sim, a professora Isabel Arendt, do curso de letras da Unicinos, volta e agora fala um pouco sobre a importância do autor. Vamos conferir. Charles Kieffer é um escritor gaúcho, ele nasceu em 3 de maio, no noroeste do estado, e ele publica desde 1982. Ele já tinha, na verdade, apenas 17 anos quando ele escreveu a primeira obra, e três livros, inclusive, antes do pêndulo do relógio. Ele, numa entrevista ao Caderno de Cultura da Zero Hora, uma entrevista muito boa que eu recomendo, inclusive, que vocês olhem, leiam, há dois anos atrás, ele, inclusive, se colocou como alguém que escreve sobre o minifúndio entre essa população de imigrantes alemães do Rio Grande do Sul. E é de onde ele veio, dessa região de 3 de maio, uma região em que a imigração, de certa forma, descendentes de imigrantes alemães se instalaram. Tem uma vasta história aí no Rio Grande do Sul relativa a imigrantes, não só de alemães. E ele utiliza isso como tema nas suas obras. Ele quer reeditar outras obras dele posteriores, inclusive, o pêndulo do relógio está entre elas. A gente segue por aqui, então, no Clube do Livro, falando sobre o pêndulo do relógio do Charles Kieffer. Como a Camila falou, né, a gente estava falando sobre os bancos, né, antes de fechar o bloco. E tem realmente uma citação aqui, bem no comecinho, do John Steinbeck. Tu quer fazer a letra? Tu quer ler, Jéssica? Hoje eu vou passar pra Jéssica isso aí. Vai, Jéssica, eu vou você. Então, o que ele diz? Mas a culpa não é nossa, é dos bancos. Um banco não é como um homem, o banco é um monstro. E é bem o que retrata naquelas cenas, né? John Steinbeck, as vinhas da ira. Pois é, né? Aqui não mudou muita coisa desde o Steinbeck. A gente continua, enfim, se ferrando com o banco. Pois é. Inclusive, o próprio Alfredo, né? O Alfredo Miller, que vai, então, conversar no banco, né, pra saber quais são as suas opções. Ele já tinha ido antes, né, pra falar e não... Tipo, sabia que tinha dívida, mas não sabia que era tão... Como agir, né? Enfim. Foi lá conversar, então, e daí foi falar com o sujeito. O sujeito, ah, agora não dá pra falar com o gerente. O gerente só atende às três da tarde. É tipo como a gente é atendido em banco mesmo, né? Até hoje. E era pela manhã ainda, né? Então, mas o que eu vou fazer aqui na cidade grande, né? O Alfredo pensou, né? Bom, vou almoçar. Almoçou de forma bem, aliás, humilde, né? Comeu um pão com salame, pediu uma água da bica, né? Pra não ter que pagar, pra não gastar. E ficou esperando, aguardando, aguardando. E às três da tarde ele foi ao banco novamente. Teve que esperar, porque já a gente na fila ainda pra falar com o gerente. E lá pelas tantas ele foi novamente cobrar. Não, tem que falar com o gerente, né? Daí o sujeitinho lá, que andava de forma estranha, como o Alfredo observou, né? Foi lá, falou com o gerente, voltou e disse. Olha, ele não vai poder te entender hoje, só amanhã. Aí o Alfredo ficou possesso, como qualquer pessoa ficaria, né? Depois de ter esperado tanto tempo pra conversar. E invadiu. Tentou invadir a sala e conseguiu ainda falar com o gerente, que disse que ia dar atenção especial pra ele. Mas aquela atenção especial, né? Que a gente conhece muito bem, né? A atenção especial que fecha a porta e esquece, né? É, mas é um atendimento bastante impessoal, né? Sim, sim. Não, e a primeira coisa que esse primeiro atendente disse pra ele, dar uma olhada ali, ou é o cara da cooperativa, agora não lembro, mas me chamou muita atenção o que o cara diz assim, pra dar uma olhada na dívida dele. É, o seu problema é sério. Poxa vida, sabe? Facilita a vida, ele sabe que é sério, não precisa forçar. Ele já tá naquela angústia tremenda, sabe? Fez toda aquela... Tipo, tu não vai perder uma bicicleta, sabe? Poxa, aí o cara chega e diz, o problema é sério. Poxa, entendeu? E essa história do banco ali, é Kafka total, né? Ele lembra muito daquela burocracia que o cara se sente totalmente impotente, ele não sabe como sair daquilo, ele sabe que tá angustiado com um problema gigante, e, poxa, pelas vias que ele tem que resolver, os caras fazem ouvidos surdos pra ele, pô. Ouvidos moucos. Ouvidos moucos. Não, mas é, e é complicado porque ele sabe que tá endividado, mas não sabe o quanto. Exato. Ele vai falar com essas pessoas e dizem pra ele, olha, teu problema é sério, como o Calbi mesmo falou, e é pior ainda, porque tu não pode vender a tua propriedade. E ele fica assim, mas como assim não posso vender a minha propriedade? A propriedade é minha, posso fazer o que quiser com ela. Exatamente. Não, não, você só vai entregar mesmo. Não, o rapaz disse, não, na verdade não, porque o senhor quando pediu esse empréstimo pra conseguir comprar, né, os insumos pra fazer a sua plantação, assinou aqui uma hipoteca. E a hipoteca faz o que, né, quando tu não consegue pagar, retira teus bens. E no caso o bem dele é a fazenda. Ele hipotecou a fazenda sem nem saber, na verdade, de estar fazendo. Então, olha o banco como um monstro, né, porque ele utiliza da pessoa humilde, né, a pessoa humilde não sabe direito o que tá assinando, vai lá, pede alguma coisa, uma coisa pequena às vezes, né, certo? Pro banco nem era grande coisa a quantia, nunca diz ao certo quanto foi, né, a quantia emprestada. Mas o sujeito foi lá, assina e tá, merecer totalmente do banco, né? Não consegue pagar, vai ficar sem nenhum tipo de bem e vai fazer o quê depois na vida, né? Tem uma coisa que eu acho bastante interessante nesse livro, que o Alfredo, ele devia ao banco do Brasil e ele dizia o seguinte, que ele se sentia velho desde o dia em que soube que devia ao banco. Por isso que eu tava falando, como olha o fantasma da dívida pro Alfredo Miller, né, por isso que eu tava comentando sobre essa visão mesmo, né, de como dever é a pior coisa. Então, o cara é super honesto, quer dizer, ele não tá devendo porque gastou, sei lá, de uma forma... Irresponsável. Irresponsável. Ele gastou aquilo, ok, mas porque é a subsistência, ele precisava produzir, enfim... Ele mesmo se coloca em xeque no momento, né? Tá, mas se eu não tivesse pegado esse dinheiro emprestado, eu ia conseguir viver? Não, não conseguiria. Então, ele mesmo se põe em xeque e vai respondendo essas questões. E o curioso é que a família dele também não sabia que ele tinha pego esse empréstimo, ele não falou pra ninguém isso. Então, sabe, ele é um sujeito realmente muito honesto, mas muito fechado em si. E é uma pessoa que realmente, né, se não conversa, não se comunica, tu realmente vai e vai apodrecer por dentro, né? Exato. E outro ponto legal que o livro trata é a questão do tempo, né? Porque ele ficou sabendo disso, acho que era numa sexta-feira, ali, sábado, e na segunda-feira ele tinha que ir pro banco. Então, esses dias, até a segunda-feira, ele não dormia, ele tinha insônia, ele teve muitos pesadelos durante todas essas noites. Teve uma noite que ele foi dormir até no Paiol, eu acho, né? Ele foi dormir lá. Então, ele também queria parar o relógio, ele começou a ter umas coisas, umas neuras assim, de tanto peso que tinha essa dívida. Então, o livro também traz um contraponto interessante dentro dessa questão da dívida e do tempo, né? É, e outra coisa, ele sofreu um afogamento quando jovem, quando menino, e ele também não contou isso pro pai, né? E isso volta a atormentá-lo, porque ele tá afogado na dívida também. Por isso que eu digo que é uma metáfora que serve, né? Ele tá afogado de novo, né? Só que dessa vez por uma dívida, e ele fica muito sofocado, a impressão que eu tenho é que ele tá sofrendo mesmo até de um pânico, assim, sabe? Então, ele precisa sair, ele precisa ir pra um lugar, ele não consegue dormir ali na casa dele e tal, e ele precisa dar uma saída e acaba... Então, são coisas interessantes, assim, da gente pensar que também desencadeiam alguns problemas psicológicos, né? E como uma dívida de grana pode realmente acabar numa tragédia. Isso, e o tempo que a Jéssica falou é interessante, porque ele começou a perceber cada vez mais o barulho do relógio, que era um barulho que não incomodava ele, até ele faz uma menção que a mulher dele sempre lembrava de fazer da corda no relógio pra que ele continuasse. Um relógio que eles tinham desde a época que casaram, sei lá, 27 anos, digamos assim, hoje. E o relógio começou a incomodar ele, daí quando ele vai no banco e ele observa um relógio de ponteiros, um relógio normal, ele observa, poxa, mas esse relógio é muito mais silencioso, nunca tinha percebido quanto o relógio era barulhento, porque realmente o tempo tá em cima dele e o tempo tá batendo na cabeça, sabe? Então aquele barulho acaba o tirando do prumo. E tem a história da porca também, né? Que a porca, ele tinha uma porca e tava engordando a porca um tempão, e já falaram várias vezes pra ele, né? Não, vende a porca ou faz alguma coisa com a porca. E ele sempre... A própria família, né? Recusava, né? Não, essa porca aqui eu vou continuar engordando ela. Eu acho um dos poucos momentos, então, que ele, na verdade, ele consegue estar bem assim, é quando ele pensa, não, vou matar a porca, então, pra ter carne, né? Pra que eu possa dizer pra minha família que a gente vai ter um almoço com carne. Então vira ali... E ele acaba se arrependendo até, no momento, ele vai matar a porca com uma faca, e quando ela esconde da porca pra ela não ver, ele enfia a faca na porca e logo se arrepende. Só que depois que se arrepende, não tem mais o que fazer, né? Você tem que realmente matar a porca. É, sangrou a porca, e o banco sangrou o Alfredo daí, né? Acho que tem um pouco disso, assim, ele foi o porco do banco, né? Cara, esse capítulo... Que é o capítulo... Viajei, né? Não, mas acho... Acho que tem a ver, tem a ver. Esse capítulo 14, então, que reporta quando a família tá voltando na missa e ele já fez toda essa função da porca, e, então, portanto, ele se tem em carne e tal, pra algum tempo. E a felicidade que se coloca, então, na família. E esse capítulo 14, cara, pra mim, é o mais triste do livro, por causa que, sabe, ele tá, né? Ele vê, ao mesmo tempo que ele vê que a família tá contente, ele relata ali que ele começa a tocar uma gaitinha de boca, e ela usira que a mulher dele começa a cantar coisa que ela não fazia há muitos anos. Cara, é... Eu tive que dar uma parada depois desse capítulo ali, que daí deu um tempinho no livro. Porque eles contam... Ele começa daí... É muito triste, cara. Ele começa daí... Relembrar do início do casamento dele e tal, daquele... Sim. Dos primeiros anos bem felizes, assim, e tal, quando também chegam os filhos, né? Chegam... Enfim, nascem os filhos. Ele queria ter muitos filhos, né? É. A esposa que não queria ter... Ele achava que tava de bom tamanho, eram quatro, né? Quatro, quatro filhos. E depois ele diz, bom, ainda bem que minha mulher, né, colocou o freio, porque senão... Sim. Quatro filhos já é mais o suficiente, né? Porque não... Mais bocas pra alimentar, na verdade, naquela situação. E tem aquele ritual também, né, deles trabalhando com a carne do porco, a mulher enchendo as tripas pra fazer a linguiça. Esquentar a água pra tirar os pelos, enfim. E ela com a pulga atrás da orelha, né? Porque vinte e poucos anos vivendo com o cara. E ela sabe que alguma coisa não tá rolando, sabe? O cara dormiu um dia no pai, ó. Aí, enfim, é convivência, né? Ela sabe que alguma coisa não tá rolando, mas ela tá tão contente, a família tá tão contente de ter um fato novo, de ter um pouco de fartura, que isso fica pra trás. E ela pensa até numa geladeira, pra ter que não ter uma geladeira. Vamos agora, então, talvez trazer um pouco de energia elétrica pra gente. E o Alfredo acaba aceitando, mas logo depois se arrepende porque ele tá dando esperanças que ele sabe que não vão ser competizadas. Tá num buraco tremendo, né? Mas olha só, pessoal, depois, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o final da história. Então, quem não leu, né, o livro e não quiser saber a surpresa dessa história, não assista ou não escute. Não ouça também. Mas no próximo capítulo a gente vai falar sobre o final, até porque são várias coisas interessantes que a gente tem que falar desse final, né? São outras metáforas que vêm desse final do livro. Então, depois, mais Clube do Livro na TV Onisinos, também na Onisinos FM. não esqueçam. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.